Vamos para a reflexão do dia? Reflexão do dia, o programa vai pirar esse calma agora, vai lá! E a reflexão dessa segunda-feira, São Francisco de Assis, nosso santo católico, né? Olha que legal, gente! Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente, você estará fazendo o impossível, eu acho que é uma das grandes traduções da fé, sabia? Porque a fé é isso, né? Você começa fazendo aquilo que é necessário, e todos nós temos as necessidades diárias na vida de cada um, o que eu tenho que fazer, né? E aí, de repente, o que é possível eu estou fazendo, e aí acontece o que a gente chama de um milagre, é o milagre da fé, é o acreditar naquilo que você ainda não consegue pegar, naquilo que você não consegue ver, apenas o sentimento da fé. E se você começar nessa sequência, que o nosso santo, né, São Francisco, está nos guiando a fazer, em breve você está fazendo aquilo que talvez seria impossível, né? Impossível aos olhos, impossível aos olhos de outras pessoas, mas se você tiver fé e determinação, não será impossível, você vai realizar. Essa determinação que São Francisco nos ensina, através, né, dos seus dizeres, nos leva para esse lugar nessa segunda-feira. Aquilo que você pensa que é impossível, talvez só a trajetória não está sendo muito bem elaborada. Faça essa trajetória aqui, ó, faz o necessário, depois faz o possível. E aí você vai ver que, de repente, gente, você vai estar fazendo o impossível. E aí você vai se lembrar disso. Olha, naquela fala do santo católico, né, São Francisco de Assis, ele falou isso é verdade. Hoje eu faço algo que talvez há um ano, há um tempo atrás, dois, três anos, ou seis meses atrás seria impossível e hoje estou realizando. Segunda-feira é o dia de se pensar, é o dia de começar a colocar em ordem a vida dessa semana. E assim, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, e tudo vai se encaixando e o que era impossível passa a ser uma realidade concreta e você alcançará. Boa reflexão, hein, dessa segunda-feira. Reflexão do dia está aí na tela para você. De São Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. São Francisco de Assis.